Fala, amigo. Um tica dando pose, né? Se der na porta, na porta. Fala, amigo. Fica aqui, mata. A base não tá... Aí. Eu acho que o cara vai dar bom pra esse move. Bem no quadro aqui. Tchau. Do we all do? Uau. Vai ficar na frente. Mais um. Fórmula deve ser enviado. Apareceu. Um cara. Aí, pô. Nossa. Eu tô amazinado. Eu tô amazinado. Eu tô amazinado. O cara que nasceu aí. Vejo. Paz com uma mángua. Vai ficar na frente. Isso é difícil do que noites, hein? Tchau, tem muito толcão. Tchau. Tchau. Tá chegando. Não tem muito tempo. Tá chegando. Tchau. O cara tá na porta, ele tá, eu acho que tá difícil de matar na porta, eu queria, assim que ele pegar e abrir, eu rolar pra dentro, quebra o grafito, obrigado. Obrigado. Abra! O cara tá na porta, eu tô matando, eu tô matando. Ah, vai tomar no cu. Tira. Sai dele, sai dele, sai dele. Sai dele, sai dele. Sai dele, sai dele. Sai. Não sei se tem nada. Olha o gato, olha o gato. Eu nasci. Não sei se tem nada. Isso aqui o gato. Vou quebrar o gato. Isso. É quebra o gato. Tá galera lá em cima? Tá caro pra lá. Tá caro pra lá também. Não tem botitão. Cuidado velho. Que carro bom pra cá ainda. Eu vi uma. Tem.